E agora eles tremem, tudo bando de ladrão E aí PT, vamos que vamos Pode chegar pra cá que tudo vai pra prisão, hein? Hoje tu só veio na intenção de PT, tchau moleque Isso é um bando, não é partido PT, tchau, PT, tchau, PT, tchau, tchau Sou brasileiro, não sou maduro Eu sou mito com o... Isso é um bando, não é partido PT, tchau, PT, tchau, PT, tchau, tchau, tchau Sou brasileiro, não sou maduro Eu sou mito com o... Bebeada de Manuela Isso é um bando, não é partido PT, tchau, PT, tchau, PT, tchau, tchau, tchau Sou brasileiro, não sou maduro Eu sou mito com o... Isso é um bando, não é partido PT, tchau, PT, tchau, PT, tchau, 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 tchau Eu sou mito com o... Isso é um bando, não é partido PT, tchau, PT, tchau, PT, tchau, 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 tchau Sou brasileiro, não sou maduro Eu sou mito com o... Tchau, tchau.